Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Primeira guerra? Primeira guerra não, é um pouco de porra. Olha o velho do saco, velho do saco. É o Wolverine em preto. Tá, tá coletando uma alma aqui. Caralho, que alma? Abre essa porra, abre, abre. Coletando uma alma ali, o satã ali. Ninguém tem energia. Mata, velho. Mata, 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 mata. Mata, ai. Caralho, que cagado aí. Acabou os guarda, acabou um guarda, acabou pra depois de um certer. Ou não. Obrigado. Ou não. O macaco aqui, encheu ele de alma. O macaco. O macaco aí, encheu de alma ele. Aí virou essa death machine. Olha aqui, tem uma parada do FlapBuds aqui. Aqui ó. Aqui. Tem um corpo aqui, vai ter que encher uma aqui. Tem uma parada do FlapBuds aqui, mano. Aqui, já viu? Cadê? Esse aí é o... Pede, mano. Nossa, mata longe, não mata longe não. Aqui, cara, FlapBuds. Só puro ali. Cadê? Ali, negocinho azul que pula, pô. FlapBuds. Ah, ah, é do outro lado. É. Ó. Não vai puxar uma alma não. Deixa eu matar aqui. Mata perto, mata perto. Tá bom. Deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu chegar até que a esquerda tá vendo. Vem Verini. Vem Verini. Vem Verini. Não deixa. Não deixa. Essa minha dezenove hoje tá muito feia, velho. Isso aqui nem é do POD5 não. Ah, aí. Fala pra matar perto, atacando um granada lá. Vendo tudo aí, caramba. Entendi. Eu gosto de mapa simples, da putaria, com o tempo passando. Ah, não deu. Ah, easter eggzinho. Se joga lá pro cima. É, salvo. Salvo lá. Eu tô mal. Eu tô mal. Eu tô mal. Me agarra pro cima. Aaaaaaa... Ah! Ah, meu sacoava. Ah, meu sacoava... Ah. Eu sou maah. Tem que ser satara de medo. Venho subindo. Aí. Eu com sempre me salva na caída aqui. É, cabum to vendo depois que ele cai. É incrível. Mas você pode lutar? Vamos! E aí? E aí? Fica aqui ó, fica aqui nessa divisa aqui mesmo o Mudinho tá Pra quê? Vai dar pra contar Pra ver se vai errar uma pro negócio ali Se não for aí o Mudinho se fedeu Ó Marcio, quero que teu mapa seja assim Quê? Quê? Quero que teu mapa seja assim de zoeira Meu mapa Meu mapa Quebrou o meu Marcos Eu vou te matar Bora vazar É, bora vazar Bora vazar Porra, parece que não descobrem o que tem lá em cima, bora subindo Ah, quando der merda a gente vai chorar Calma aí, pera aí que eu vou abrir esse capô Pra... Deixa eu acabar Deixa eu acabar O que é isso? Eu acho que nunca vão fazer um mapa mais difícil que o Space Train, né? Pior que depois quando eu joguei em live foi até mais fácil. Ué, então eles tão facilitando os mapas difíceis, não é possível. Eles tão, depois que vem nós jogar eles atualizam pra ficar mais fácil. É, esses lixos aí é um pico. Eu vou continuar, ó, se ficar dois aqui, ó. GG. Easy. É, se ficar segurando a janela, segura aí, ô, aquele pet. Entendi. Opa, fiquei vermelho. Vai vazar, vai vazar, deu ruim, deu ruim. Volta, volta, volta. Ah, eu vou cair. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Ah, cara, essa... Uau, uau. Tá chegando o alaquel, seu mulher? Não. O que fala tanto pra vocês virem pra cá, velho. Rafa. vai para natalho a mule que porra é essa parece a não é não é dia de visitar dona raquel ai 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 puta merda mata 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 aqui tomei 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 ae caralho meu irmão pra ele que vai na hora certa ele parecia que sabia e é boa boa comprar também até esquecido é uma injeçãozinha pô mano essa é da hora de abrir o mapa é pô tá fazendo pra segurar é senão aí depois vai segurar vai quando a gente tiver que subir vai ser um de segurar vambora porque estão matando também ou ou sai mano sai caralho sem asfalto ta ruim assim vai ser um pouco ruim só sem nave já era não vai dar não vai dar não vai dar não t5 aqui ó to sem ponta agora ah a torre é isso aqui aqui o macaquinho aqui ó aqui vai ter que aqui ó aqui acabou já aqui vai ter que alimentar ai a torre é isso aqui ah aqui o macaquinho acho que é porra torre pequenininha da porra tem outro macaco ali embaixo tá procurando a alma ali ó só um maca tá procurando a alma aí tá procurando a alma aí cadê o macaco cadê ele num lugar ainda ué será que é mais em baixo tá procurando a de baixo não caralho sabe que eu to cadê o macaco é um macaco invisível caralho ah não mas tem um lugar aqui pra gente ir ó vai ser complicado de ir ó vem cara vem varaz tem o que cara bora alimentar aqui em cima tem que alimentar olha um panzer ali ah não ali ali embaixo da pedra cadê mudim cadê ali porra tem um panzer ali tem panzer tem panzer você fala pra me subir e você falou de deixar os minivises mas que eu matando aí porra vc é boa vc é bom vc é vc é do cod4 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 E aí que mata? É aqui, olha aqui, olha aqui do lado do porco aqui, ó. Não, mas não tá sugando ali pra baixo? Tava, tava, acho que sabe, já foi. Mas era bem inquieto, era perto do pick-up aqui. Já foi então, é. Tá sugando aí, mano. Puta merda, onze mil e quinhentos pra abrir essa porta? Caralho! Caralho! Sai daqui, cara. Puta merda, mano. O Zef Martini volta matando aqui. Sobra aqui pra nós, viu? É, pô. Daqui que vem lá embaixo, olha lá. Macaco, observa lá, zoeira, não fala nada, olha lá. Macaco só olhando. Macaco só olhando. Bora. Vem, vem, vem. Vem, pai, deixa eu subir, pai. Olha aqui, modinho, olha aqui, modinho. O legal é que a gente tava nos montes Himalaias aqui, ó. Olha lá pra fora, estamos nos montes Himalaias. Opa! Já foi, já. Eita, eita! Quase que eu caí ali, macho. Fui seco ali, mano. O spawn mapa é o ramp é 5 conto. Escudinho. 7500 no escudo, caralho. Escudo é 7000? Fácil. Aqui tem que alimentar, ó. Não pode sair antes de acabar de alimentar, né, não. Escudinha das almas. Tem que ser difícil no caralho. Volta, volta, volta. Subiu, ficou aqui. Pô, pensei que o mapa ia ser mó difícil, velho. É. Ô, cai lá embaixo lá, mano. Não, vem cá, vem cá. Começou a matar aqui, tem que ficar. Não, quer um cai? Eita, cai! Ficariu. Se não morreu. Ah, B3 não tem dano de queda. Ah, B3 não tem dano de queda. Deu, deu dano de queda. Aqui, peguei uma arma do White Walk. Aí, peguei a Double Bell. Se não tivesse que o Jugger já era. Bora, deixa eu subir, deixa eu vir. Bom, gosto de deixar constado que o escudo vem na caixa. Tem que alimentar o macaquinho aí, a mesa do meio. Só tá vindo. Aí, aí. Deixa eu vir, filha da porra. Caralho, mano. Até onde? Vou matar. Mata aqui dentro, cara. Ó, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. É, chega mais pra trás. O macaco tá aqui, ó. Agora tem isso aqui, aproveita. Aproveita pra ele matar, né? Não pra ir correndo atrás do zumbi e matar. É, cara. Caralho. É, eu durmo na chamada, os caras reclamam. É. 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 Boa, dona. É. É. Tô fazendo esquema aqui. É. 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 É o balde. Ó. É. 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 O que é que você quer? A porta está aberta! A porta lá de baixo, vamos indo. Vai ser até 15 minutos em meio. Mano, é ali em cima que compro o negócio, não tem nada em baixo. Não, mas tem... Aqui o PHD, olha aí o PHD. É que eu vou querer uma merda dessa. Mas tem uma porta aqui, tem uma porta secreta lá em baixo. Aqui, olha. 3 mil. É um pico. Usa essa merda aí. É o Sarge mesmo. 6 mil. Vai, espera aí, vem, Master. Nós vamos morrer aqui. O filho da pulga lá, onde está? Na caixa. Vem pra cá, Master. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que pegar a pança. Beleza. Ae, Master. Vai, Master. Puta merda. Puta merda, é a mulher. Sozinho. Ah, não. Iiii, se fudemos. Olha o Valor, eu falo, mano. Não, 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 não. Vai, Budinho. Vai, Budinho. Vai, Budinho. Vai, Budinho. Nossa, puxa só o Charlie põe ele no vagabundo. É. O que é que eu vou te ajudar? O que é que eu vou te ajudar? Ah, sem segredo. Vou ter que usar aí pra saber. Assim que a gente não acabou, tá indo. Ah, aqui eu não... O que é que vocês iam junto? O que é que vocês iam junto? O que é que a gente tá... Tá esfriando ali. Cadê vocês? Fica indo. Fica em cima de vocês. Pera aí. É vermelha. Não vão não. Pera aí que eu vou cair em cima de vocês aí. Olha, olha, olha eu chegando aí, olha eu chegando aí. Tá no céu? Uh! Ah, não foi. Pum! O bagulho pegou fogo mesmo. Não te fria nem pegou baralho. Vai salvar de uma vez. Sem munição ainda. Vazou. 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 Ô viado, ele é vício, mas eu tô levando porrada. Opa! Só eu sozinho aqui. Quatro caixas pra eu testar. Não põe isso. É, quatro caixas. É, quatro caixas. Aí eu fui. Puta merda, ele é um avião aqui. Caralho! Ah, é só pra eu vir aqui pra cá pra você. O cara perguntou, onde é que dá nisso, Charlie? Ah, nem sei. É, eu falei com vocês que falaram. É surpresa. É só um atalho mesmo. É só um atalho mesmo. Agora tem um atalho aqui de cima. Falta eu achar onde que ele nasce. Escaragar. Tô tomando escaragar. Caralho! O cara quer me matar aqui, mano. Com o azar dele, ele me chocou. Pô, se chegasse, ia ser Ed. Pô, ia estar pegando a galera e morrendo. É pegar mesmo, com a pertinha na hora. Pega o dedo. Pega o atalho aqui. Pega o dedo. Ah, eu tô vazando. Vou deixar pra cá e aí eu fico sozinho, velho. Quero até aí. Pega mais. Quanto que é o... Byblend, hein? 115 mil. Ei! Salvei, pra que que eu fui salvar mesmo? Não tem um eletro shell aqui. Um pensou assim de salvar os outros, por que que eu salvei? Ah, vai estar salvei? Miam! Que merda! Que isso? Eu tirei o copo aqui, pô. Puta merda, a minha também. É RPK. Ai, essa do cara é mais. Não, pode MPK punch. É gol. Tem um. É um. Tem um MPK não? Ou não vi? Tem um MPK? Tem um MPK? Tem um MPK? Opa! Opa, gente! Tem um MPK 2! O cara H. Opa, gente! Vai logo que ta vindo um monte de zumbi cara! Pega ai cara! Caralho, ta vindo um monte de zumbi pra porra! Vagabundo, deixa até que pariu! Mas tem 4 caixas! Ali tem 4 caixas, eu comprei quase todas! Nenhuma funcionou aqui! Essa aqui ó! Opa, ele tinha! Aparece! Macho aqui em baixo! Não viu essa porra não cara! Quase morreu! Aquele do creme é melhor aqui! Ah, tu levou um dano aqui, cara! A pala voltou nele! Do trem é o melhor tempo que eu já joguei até agora no GBA né! Do trem do trauma! Eu vou mostrar a jogar aquele defensa mesmo! Do trem do trauma! Do trem do trauma! Do defensa que é pega né? Acho que é... Aquele zumbi de defensa, o defender! Ah sim! Certo! Pra quê? Pra quê ele fez isso? Tá doendo. Saratou. Caraca! Pra minha cara ele! Pra quê que ele fez isso? Também não sei! Tô tentando descobrir, desmendar aqui, velho! Pra quê que é sério esse Pula Pula? Graования! Pra nada, pra mim é pra um céu, pô. Ah não, para. Eu tinha falado pra isso, cara. Eu descobri de ver. Descobri gastando mais conta. Pra mim é pro Angamaneiro, ilha de loja. Vai pra loja? Tá fudido então. Salveu velho do saco, quase que foi pro saco aí. Aonde que é o final do mato? Tá em cima. Caramba, 7500 o escudo. Comprei assim mesmo. 5.000 por um power-up? Fommer. 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 Fim. Fommer. 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 Capazira. Fommer. Fommer. Defensa. Ué, de tubo. De tubo de entrada HD-misse. Vamos ver, foi? Ele tá jogando míssel aí. É eu, DGN. É eu, DGN. Ele tá lançando míssel aqui. Pô, mano, tá igual a Doris Glaser, que isso. O DGN foi mito na moda. Por que ele tá lançando míssel aqui? Pego o Double Force. Ai, 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 ai. Double Points. Meu Cyrus. O legal que só pego... Tô duas horas na caixa. Parecia só bem que eu não tô aqui. Help, 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 help. Oh, tô ficando sem um som. Vambora, caixa. Sai. Agarrou no seu, apelhanha. Barista. Ah, é só vem a arma ruim. Pra rasgar o cru mesmo nessa. Tô casca por ali, hein. Entendi. Aí sim, peguei a pistoneza do navio. Pô, só veio, só veio 3 mortos. Tá, tá, os zumbis estão chegando, hein. Tá cheio de zumbis chegando aqui, hein. Eu gostei de fazer o que está aqui a ponte. 115 mil. Zumbi está chegando, hein. Ah, ganhou, aí sim. Eu estou comprando uma caixa aqui, com certeza vem o Max Zero. Eu faço a pistola aqui perto, estou jogando um... Está da frente, está da frente, está da frente. Espera aí, Max. Vamos descendo, não vamos deixar ele chegando, não. Esse é seu machão? Ô, porra. Nossa, que mapa difícil. Ah, bora finalizar já. Ué, não tem 15 mil? Não, já acabou a graxa já. Agora eu saí do mapa. Então, valeu, falou. Tchau. Tchau.